Hora das Almas 7 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, e por meio do Coração Doloroso de São José. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa, São José, digno Pai e protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos pedindo ao grande São Miguel e aos santos anjos, que rezem conosco estas santas orações, pelas santas almas do purgatório. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo querendo perder e condenar as almas. Amém. Mensagem de Santo Expedito nas aparições de Carapicuíba, do dia 18 de janeiro de 2014. Ouçamos. Renato, eu, Expedito, aquele que milita com São Sebastião e São Jorge, diante do trono do Altíssimo, da soberana Rainha Maria Santíssima e de São José, hoje venho de novo apresentar-me diante da tua alma para, por meio de ti, convidar as almas a uma conversão sincera e verdadeira hoje, no momento presente, pois o passado já passou e não voltará. O futuro não vos pertence, de modo que, hoje, vós deveis ser bons. Hoje, vós deveis aceitar a Jesus, amá-lo, reconhecê-lo e testemunhá-lo. Hoje, vós deveis renunciar a vós mesmos e a vossas vaidades. Hoje, vós deveis vos decidir por Cristo, morrer por Cristo para viver por Cristo, pois é um mero erro, um perigoso engano, esperar pelo amanhã para viver a fé, para desejar a Deus, para mudar de vida. Sim, quantas almas pereceram esse encontro no inferno por terem deixado para depois a mudança da sua vida, a sua conversão, a sua união com Deus. Por terem deixado para o amanhã, elas perderam a Deus, perderam a si mesmas, perderam o seu tempo, perderam a sua salvação. Que isso sirva para vós também de alerta, para que hoje vós desprezeis o pecado e ameis a virtude, para que hoje vós rezeis, alcanceis muitas indulgências e boas dobras, para que mais tarde vós não tenhais que passar no purgatório dias e mais dias, amanhãs e mais amanhãs, de purificação diante de Deus, para espiar os seus pecados, pois nada de manchado se encontrará na presença de Deus. E se vós, na vossa hora, na justa hora em que Deus vos chamar, vos encontrades com a mínima mácula que seja, vós mesmos vos lançareis nas chamas para purificar as vossas faltas, as vossas penas. Sim, Renato, grande verdade está sendo revelada para as almas. Ninguém vai para o purgatório mandado por Deus, mas as próprias almas lançam-se lá para purificar os pecados. Aqueles que muito amarem, aqueles que muito sofrerem, aqueles que muito se dedicarem a Deus e se negarem a si mesmos, as suas vaidades e lisonjas, estes, estes serão herdeiros do reino, estes serão herdeiros do Pai e não precisarão, como um avião, fazer escalas no purgatório para alcançarem o porto, o destino definitivo. Sim, vós sois as almas amantes a quem Deus dá o método e os meios para se salvarem com largueza. Sim, vós sois os competidores de uma corrida aos quais Maria Santíssima e São José dão grande vantagem para que vençais com largueza e transpasseis o véu, alargada muito à frente dos demais. Sim, se vós trabalhardes e combatedes usando as armas que possuís, não haverá derrota para vós, não haverá. Eu, expedito, convido-vos novamente a meditarem sobre o crucifixo, a terem-no na sua casa, ter um dele sempre consigo, a beijá-lo várias vezes por dia, meditando assim todos os dias. a dolorosa paixão de Jesus, que é a vossa e a nossa salvação. Eu, expedito, te abençoo, Renato, e abençoo a todos vós aqui presentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz. Meditações O purgatório encontra-se em vários locais, respondeu um dia Maria Zima. As almas nunca estão fora do purgatório, mas com o purgatório. Maria Zima viu o purgatório de diversos modos. Há uma multidão imensa de almas. É um contínuo vai e vem. Viu uma vez um grande número de almas que eram desconhecidas para ela. As que tinham pecado contra a fé, tinham sobre o coração uma chama sombria. Outras que pecaram contra a pureza, uma chama vermelha. Depois viu as almas em grupos. Sacerdotes, religiosos, religiosas, católicos, protestantes e pagãos. As almas dos católicos têm mais que sofrer do que as dos protestantes. Os pagãos têm um purgatório ainda mais leve, mas também recebem menos socorro e as suas penas duram mais tempo. Os católicos são mais socorridos e, portanto, mais rapidamente são libertados. Viu também religiosos e religiosas condenados ao purgatório por causa da sua tibieza na fé e falta de caridade. Crianças com apenas seis anos podem também sofrer durante bastante tempo o purgatório. Foi revelada a Maria Zima a maravilhosa harmonia que existe no purgatório, entre o amor e a justiça divina. Cada alma é punida segundo a natureza das suas faltas e o grau de apego ao pecado que tinha quando as cometeu. A intensidade do sofrimento não é a mesma para todas as almas. Umas têm de sofrer como se sofre na terra no decurso de uma vida difícil e devem esperar para contemplar Deus. Um dia de purgatório religioso é mais terrível do que dez anos de purgatório leve. A duração das penas é muito variável. O padre de Colônia ficou no purgatório desde o ano de 555 até a ascensão de 1954 e, se não tivesse sido libertado pelos sofrimentos aceitos por Maria Zima, ainda sofreria por mais tempo, alguns anos mais. Há também almas que terão de sofrer duramente até o juízo final. Outras têm meia hora de sofrimento ou ainda menos, apenas atravessam o purgatório voando. O demônio em alguns estágios pode torturar as almas do purgatório, sobretudo as que foram causa de perdição de outras almas. As almas do purgatório sofrem com uma paciência admirável e louvam a misericórdia divina que lhes permitiu escapar do inferno. Sabem que merecem sofrer, lamentam as suas faltas e imploram a ajuda de Maria Santíssima, Mãe da Misericórdia. Maria Zima viu ainda muitas almas que aguardavam o socorro da Mãe de Deus. E quem pensa em vida que o purgatório seja pouca coisa e aproveita para pecar, sofrerá duramente. Terço das Almas Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos continuar meditando as revelações de nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Zima, falando do purgatório e da realidade das almas, naquele lugar de expiação, rezando de modo contínuo, a oração dos requiants, segundo as meditações da Beata Ana Maria Taígi, nos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira dezena Maria, no momento da morte, Deus se revela com a mesma intensidade a todas as almas? A algumas almas é dado o conhecimento da própria vida e também do sofrimento futuro, mas não é igual para todas as almas. A intensidade da revelação do Senhor depende da vida de algumas almas. Maria, o diabo tem o poder de atacar no momento da nossa morte? Sim, mas o homem tem a graça de resistir-lhe e de afastá-lo, porque se o homem não quer, o demônio nada poderá fazer. Ah, bem, e quando alguém sabe que deverá morrer logo, segundo você, qual é a melhor preparação que deve fazer? Abandonar-se totalmente a Deus, oferecer todo o seu sofrimento e ser feliz em Deus. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, pelas almas do purgatório, o inefável pesar que sentiste, quando contra vós gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! E o penoso peso suportado com sublime resignação, ao longo do caminho para o Calvário, com o pesado madeiro da cruz sobre os ombros. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. D'á-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Segunda dezena E como devemos nos comportar diante de alguém que está para morrer? Que coisa podemos fazer de melhor para ele? Rezar muito e prepará-lo para morrer. Devemos dizer a verdade, fazer de tudo para que possivelmente tenha o conforto religioso. Maria, que conselho darias a quem deseja se tornar santo ainda nesta terra? Ser humilde, muito humilde. Não deve ocupar-se de si mesmo. Deve fugir do pecado, do orgulho, que é a armadilha mais perigosa do maligno. Maria, poderias dizer se podemos pedir ao Senhor para fazermos o nosso purgatório sobre a terra, para não fazê-lo depois da morte? Oh, sim! Eu conheci um padre e uma moça que estavam doentes no hospital. A moça dizia ao sacerdote que ela havia pedido ao Senhor de poder fazer sobre a terra tanto quanto fosse necessário para ir direto ao céu. E o padre respondeu que ele não ousava pedir isto a Deus. Estava vizinho aos dois uma religiosa que havia escutado toda a conversa. A moça morreu primeiro e em seguida morreu o padre. Este padre apareceu à religiosa dizendo, se eu tivesse tido a mesma confiança daquela moça, também eu teria ido diretamente para o céu. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, pelas almas do purgatório, a compassiva piedade e a dor profunda por vós, inteiramente sentidas, num momento em que, de vossa dileta mãe, vinda para encontrar-vos e abraçar-vos, poste violentamente separado. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Terceira dezena Maria, existem diferenças de graus no purgatório? Sim. Existe uma grande diferença de graus de sofrimentos morais. Cada alma tem um sofrimento único, que lhe é próprio. Existem milhares de graus. As almas do purgatório sabem que coisa deve acontecer no mundo? Sim. Não tudo, mas muitas coisas. E estas almas te disseram alguma vez que coisa deve estar para acontecer? Dizem-me somente que tem alguma coisa em vista, mas não me revelam que coisa é. Dizem-me somente o que é necessário para a conversão do mundo. Diz-me, Maria, os sofrimentos do purgatório são mais dolorosos e penosos do que os sofrimentos aqui na Terra? Sim, mas de maneira simbólica. Fazem mais mal à alma. Sei que é difícil descrever, mas, Maria, Jesus vem muitas vezes ao purgatório? Nenhuma alma jamais me disse coisa alguma. É a mãe de Deus que vem. Uma vez, perguntei a essa alma do purgatório se deveria ela mesma ir dar notícias a uma pessoa que queria notícias suas. E ela me respondeu que não. É a mãe da misericórdia quem dá as notícias. Nem mesmo os santos vão até o purgatório. Ao contrário, são os anjos que estão lá. São Miguel. E cada alma tem o seu anjo da guarda vizinho. Oh, que magnífico! Os anjos estão conosco. Mas o que fazem os anjos no purgatório? Aliviam e consolam. E as almas podem vê-los. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, pelas almas do purgatório, os inauditos tormentos que padecestes, quando, estendido sobre a cruz o vosso corpo ensanguentado, foste horrivelmente transpassado com pregos nas mãos e nos pés, e erguido sobre o ignominioso patípolo. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Quarta dezena. Tu sabes que muita gente hoje acredita na reencarnação. Que dizem as almas a este respeito? As almas dizem que Deus nos dá uma só vida. Alguns sustentam que uma só vida não é suficiente para conhecer Deus e para ter tempo de converter-se. Que coisa dizes para esses que pensam assim? Todas as almas têm uma fé interior, mesmo as não praticantes. Essas também têm o conhecimento de Deus. Não existe nenhuma que não creia totalmente. Todos os homens têm uma consciência para conhecer o bem e o mal. Uma consciência interior, certamente de graus diversos, de distinguir o bem do mal. Com tal consciência, cada ser humano pode chegar às bem-aventuranças. Maria, existem pessoas que dizem, eu sofro muito no meu corpo, no meu coração, é muito duro para mim. Eu quero morrer. O que fazer? Sim, isto acontece demais. Porém, poderiam dizer, meu Deus, eu ofereço este sofrimento pela salvação das almas. Porém, muitas vezes, falta-lhes a fé e a coragem, e principalmente hoje, pois poucos pensam assim. Podemos dizer a essas pessoas que não sabem oferecer os seus sofrimentos, que a alma que sofre com paciência, designação e oferece a Deus as suas cruzes, será bem-aventurada e terá uma grande felicidade no céu. E no céu existem milhares de bem-aventuranças, mas em todas elas existe uma felicidade perfeita. Cada desejo lá em cima é totalmente apagado. E, em verdade, cada um é consciente de que não poderia desejar mais do que mereceu. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, pelas almas do purgatório, a angústia e os padecimentos que, por três horas contínuas, suportastes pendurado na cruz, e os espasmos que sofrestes em todos os membros, aumentados pela presença de vossa Mãe dolorosa, testemunha de tal excruciante agonia. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Quinta dezena Maria, existem padres no purgatório? Quando fiz essa pergunta, vi Maria Zima levantar os olhos para o céu como se dissesse, Ai, meu Deus! Sim, são muitos. Esses estão lá por não terem ajudado os fiéis a terem respeito pela Eucaristia. Esses padres estão no purgatório por haverem negligenciado a oração e, por isso, a sua fé diminuiu. Porém, é verdade que muitos foram diretamente para o céu. Bem, e o que dirias a um sacerdote que deseja viver verdadeiramente seu sacerdócio, segundo o coração de Deus? Aconselhar-lhes-ia a rezarem muito ao Espírito Santo e a rezarem o Santo Rosário todos os dias. Maria, existem crianças no purgatório? Sim, mas para elas o purgatório não é muito longo nem muito penoso, porque a essas falta o pleno discernimento. Eu penso que algumas dessas crianças já vieram ao teu encontro. Tu nos contaste a história daquela menina, a menor que tu viste. Era uma criança de quatro anos. Mas por que ela estava no purgatório? Por quê? Porque essa menina havia ganhado de seus pais no Natal um bambolê. Ela tinha uma irmã gêmea, que havia também recebido um. E eis que essa menina de quatro anos havia quebrado seu bambolê e escondido. Sabendo que ninguém havia, colocou seu bambolê quebrado no lugar do de sua irmã. E assim fez uma troca, sabendo muito bem, no seu pequeno coração, que havia causado muita dor a sua irmã. E se deu conta de que isto era um engano e uma injustiça. Por causa disso, ela teve que fazer o seu purgatório. Sim, as crianças têm uma consciência mais viva que os adultos. É preciso, sobretudo, lutar contra a mentira, porque são muito sensíveis. Maria, como podem os pais ajudar na formação da consciência dos filhos? Antes de tudo, um bom exemplo é o mais importante. E depois, com a oração. Os pais devem abençoar os filhos e instruí-los bem nas coisas de Deus. Eu vos ofereço, meu adorado Jesus, pelas almas do purgatório, a desolação que oprimiu a Virgem Santíssima ao presenciar a vossa morte, e a dor aguda provada por seu terno coração ao acolher-vos, ex-anime, deposto da cruz em seus braços. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Almas santas, almas do purgatório, rogai a Deus por mim, que eu rogarei por vós, para que vos conceda a glória do paraíso. Isso é muito importante. Maria, já foste visitada por almas que sobre a terra praticaram perversões na prática da sexualidade? Que conselho tu darias a todas aquelas pessoas que são tentadas na homossexualidade, que têm essa tendência? Diria para rezarem. Rezarem muito, para terem força de afastar-se desse pecado. Sobretudo, rezar a São Miguel Arcanjo, porque é ele, por excelência, quem combate o maligno. Oh, sim, o Arcanjo São Miguel! Maria, e quais são as tendências do coração que podem conduzir mais almas à perdição definitiva, isto é, ao inferno? É quando não querem ir para Deus, isto é, quando dizem decisivamente, eu não quero. Clamor pelas almas do purgatório Ó Pai de toda misericórdia, tende piedade das almas benditas do purgatório. Ó piedosíssimo Redentor do mundo, Jesus Cristo, livrai as almas do purgatório de seus tormentos. Espírito Santo, Deus de amor, livrai as almas dos fiéis defuntos de suas grandes penas. Virgem Maria, cheia de graça, Mãe da misericórdia, alcançai as almas perdão e misericórdia. Todos os anjos, visitai-as e consolai-as no seu cárcere. Todos os santos e bem-aventurados no céu, rogai pelas almas do purgatório que tanto sofrem. Prostrai-vos todos diante do trono de Deus, pedindo perdão e misericórdia por elas. Ó Deus, atendei as súplicas dos vossos santos e livrai as almas que tanto sofrem no fogo do purgatório. Eu clamo juntamente com eles a vós, Senhor. Olhai propício para o purgatório e lembrai-vos de vossa piedade e misericórdia. Ó como são terríveis as chamas do purgatório, tão cruéis as dores que lá as almas sofrem. Pela paixão e morte de Jesus Cristo, tende piedade delas. Ó Pai de misericórdia, ó Deus de toda a consolação. Eu vos ofereço, para a purificação das almas dos fiéis defuntos, as lágrimas de Jesus, e para alívio de suas penas e dores, vos ofereço o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho. Eu vos ofereço, para a expiação de suas culpas, os tormentos que Jesus sofreu na cruz, e, para perdão de seus pecados, todos os horrores que o mesmo Jesus padeceu na sua agonia. Eu vos ofereço, para seu livramento, todas as santas missas e o sagrado corpo e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente sobre os nossos altares. Ó meu Deus, Pai de misericórdia, aceitai propício este oferecimento e salvai as almas do purgatório, Pelo amor de Maria Santíssima, e, sobretudo, pelo amor de Jesus Cristo, vosso divino Filho, nosso Senhor. Amém. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno, entre os resplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Oficio das Benditas Almas do Purgatório Matinas Abrirei meus lábios em tristes assuntos, para sufragar aos fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Cristo, em vossa paixão, Redentor das almas dos filhos de Adão. Por tal benefício público e notório, socorrei as almas lá no purgatório. Não entreis com elas, Senhor, em juízo, para que não tenham total prejuízo. Porque na presença do crucificado, nenhum dos viventes é justificado. Pelo santo sacrifício da Sagrada Missa, não useis com elas da vossa justiça. Com as tristes almas, Senhor meu, usai, das misericórdias de Deus vosso Pai. Vós sois o Cordeiro, todo ensanguentado, para o bem das almas tão sacrificado. Supra o vosso sangue, precioso e santo, o dever das almas que padecem tanto. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Prima, sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, ó Excelso, Senhor compassivo, das almas que penam entre tal fogo vivo. Segundo o batismo lhes dai, meu Senhor, batismo de fogo purificador. Como em Babilônia os três inocentes, só de vós se lembram nas chamas ardentes, só a vossa clemência as pode remir. Do fogo que arde sem as consumir, fogo que formastes com tais predicados, para a expiação dos nossos pecados, muito mais ativo que o calor do sol, pior que uma frágua que um vivo crisol. Supra o vosso sangue, que é tão meritório, o dever das almas lá no purgatório. Aplacai das chamas também o calor daquele tremendo fogo expiador. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, Concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terça Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Pai, de misericórdia, onde respondece a paz e a concórdia, por tal excelência que em vós adoramos, socorrei as almas por quem suplicamos, tão aferrolhadas como Manassés, mover-la não podem nem mãos e nem pés, privadas de verem ao grande Adonai, seu eterno Rei e seu Divino Pai, mais penalizadas do que Absalão, por já não gozarem de Deus a visão, como Santo Jó, tão amargamente, lágrimas derramaram para Deus somente. Qual Rei profeta, seus olhos aflitos, estão já enfermos por falta de espírito? Médico divino, só vossa virtude, pode dar às almas eterna saúde. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Sexta Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, nosso divino mecenas, protetor das almas que estão entre penas. Vós sois nosso irmão pela humanidade, nosso advogado com a divindade. Derramai mil graças dessas santas mãos sobre as pobres almas dos nossos irmãos. Obrai, pois, com elas, já com brevidade, um gesto estupendo da vossa bondade. Apressai as horas, chegai os momentos de finalizarem seus grandes tormentos. Não vos recordeis dos tempos passados, quando cometeram seus grandes pecados. Supra o vosso sangue tão satisfatório, o dever das almas lá no purgatório. Acabai as vossas correções fraternas, para que já gozem delícias eternas. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Noa Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Cristo, pastor piedoso, das almas benditas do lago penoso. Libertai as almas, pastor sempiterno, daquele lugar que é junto do inferno. Qualquer dessas almas que pena terá, porque no inferno quem vos louvará? Nestas tristes almas, Senhor, acabai. Os justos castigos de Deus vosso Pai, supra vosso sangue, poderoso e forte, aquelas prisões dos laços da morte. Seja o vosso braço, o libertador, das almas que penam em tanto rigor. Por vós finalize, Jesus soberano. Nessas tristes almas, a pena do dano. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vésperas. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Filho do Onipotente, com as tristes almas sempre tão clemente. Tende compaixão dessas tristes almas, que estão padecendo rigorosas chamas, bem como as securas do rico avarento, padecem as almas do mesmo tormento. Assim como os servos dos vales e montes, quando os sequiosos procuram as fontes, assim mesmo as almas querem excessivas, só de vós, meu Deus, fontes d'águas vivas. Mandai-lhes propício as águas da graça, para melhorarem daquela desgraça. O perdão das almas, Senhor, alcançai, das misericórdias de Deus vosso Pai. Vosso sangue seja propiciatório, de Deus para as almas, lá no purgatório. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Completas Converta-nos, Deus, a nós todos juntos, para sufragarmos os fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa intenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Deus vos salve, Esposo das almas fiéis, que estão padecendo tormentos cruéis. Mesmo assim vos amam em tal padecer, sem aqueles toques do doce prazer. Como as virgens loucas foram imprudentes, perdoai as suas ações negligentes. Celebrai depressa as núpcias eternas, com aquelas almas humildes eternas. Olhai compassivo para as fadigas, dessas que não são vossas inimigas. Conduzi-as logo à feliz herança da vossa suprema bem-aventurança. Transportai-as já, sem mais dilação, para os tabernáculos da eterna cião. Por vós gozem elas, sem maior detença, dos doces efeitos da vossa presença. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor das almas, lá no purgatório. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso unigênito Filho, e também pelos grandes merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem às almas dos fiéis defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que livres do purgatório, possam gozar da eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oferecimento. Nós vos oferecemos, ó bom Deus propício, pelas tristes almas este breve ofício. Vós que sabeis tudo quanto nós pensamos, bem sabeis quais almas hoje sufragamos. Participem todas por vossa bondade, conforme a justiça e a caridade, para que só por vós, Jesus sumo bem, em paz já descansem para sempre. Amém. Salmo 129 e 130 Dê Profundes. Dos profundos abismos clamei a vós, Senhor, ouvi, Senhor, a minha oração. Dai ouvidos atentos a voz da minha súplica. Se observar de Senhor as minhas maldades, quem, Senhor, poderá subsistir? Mas em vós se acha propiciação, e pela vossa lei, puse em vós, Senhor, a minha confiança. A minha alma está confiada na vossa palavra. A minha alma espera no Senhor. Desde a vigília, da manhã até a noite, espera Israel no Senhor. Porque no Senhor está a misericórdia, e nele a copiosa redenção. E ele mesmo remirá Israel de todas as suas iniquidades. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua, Descanse em paz. Amém. Ladainha de Nossa Senhora, libertadora das almas do purgatório. Senhor, tende misericórdia de nossos irmãos falecidos. Especialmente aqueles que mais precisam da sua misericórdia. Cristo, tende misericórdia de nossos irmãos falecidos. Especialmente aqueles que mais precisam da sua misericórdia. Senhor, tende misericórdia de nossos irmãos falecidos. Especialmente aqueles que mais precisam da sua misericórdia. Maria, filha do eterno Pai. Ajudai nossos falecidos. Maria, mãe do Salvador dos homens. Ajudai nossos falecidos. Maria, templo do Espírito Santo. Ajudai nossos falecidos. Maria, escolhida por Deus desde toda a eternidade. Ajudai nossos falecidos. Maria, cantada pelos profetas. Ajudai nossos falecidos. Maria, aurora do sol da justiça. Ajudai nossos falecidos. Maria, virgem sem pecado. Ajudai nossos falecidos. Maria, cujo corpo não sofreu a corrupção do sepulcro. Ajudai nossos falecidos. Maria, revestida da glória de Jesus. Ajudai nossos falecidos. Maria, cujo trono é próximo ao de Jesus. Ajudai nossos falecidos. Maria, rainha dos anjos. Ajudai nossos falecidos. Maria, rainha de todos os santos. Ajudai nossos falecidos. Maria, rainha do céu e da terra. Ajudai nossos falecidos. Maria, dispensadora da graça divina. Ajudai nossos falecidos. Maria, penhor de salvação para aqueles que te invocam. Ajudai nossos falecidos. Maria, cujo nome inspira a confiança. Ajudai nossos falecidos. Maria, cuja mão sempre abençoa. Ajudai nossos falecidos. Maria, imagem do coração de Jesus. Ajudai nossos falecidos. Maria, modelo de vida interior. Ajudai nossos falecidos. Maria, modelo de submissão à vontade de Deus. Ajudai nossos falecidos. Maria, modelo de todas as virtudes. Ajudai nossos falecidos. Maria, honra da humanidade. Ajudai nossos falecidos. Maria, a quem não imploramos em vão. Ajudai nossos falecidos. Maria, que salvou o menino Jesus da fúria de Herodes. Ajudai nossos falecidos. Maria, que partilhou os sofrimentos do Salvador do mundo. Ajudai nossos falecidos. Maria, que acompanhou Jesus no Calvário. Ajudai nossos falecidos. Maria, que nos ofereceu o Seu Filho para a nossa salvação. Ajudai nossos falecidos. Maria, cujo coração foi transpassado por uma espada de dor. Ajudai nossos falecidos. Virgem compassiva. Ajudai nossos falecidos. Mediadora da paz entre Deus e os homens. Ajudai nossos falecidos. Nossa advogada com Deus. Ajudai nossos falecidos. Ajudai nossos falecidos. Fonte de vida. Ajudai nossos falecidos. Protetora dos órfãos. Ajudai nossos falecidos. Refúgio dos pecadores. Ajudai nossos falecidos. Ternura de Deus para os moribundos. Ajudai nossos falecidos. A esperança dos desesperados. Ajudai nossos falecidos. Porta do céu. Ajudai nossos falecidos. Providência dos miseráveis. Ajudai nossos falecidos. Consoladora dos aflitos. Ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora da Consolação. Ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora da Misericórdia. Ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora Libertadora das Almas do Purgatório. Ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora da Esperança. Ajudai nossos falecidos. Nossa Senhora de Montlignan. Ajudai nossos falecidos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-os, ó Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Atendei-os, ó Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Concedei aos pobres defuntos o descanso eterno. Santa Mãe de Deus, venha em auxílio dos nossos falecidos. Para que sejam dignos das promessas de Cristo. Oração. Senhor nosso Deus, por intercessão da Virgem Maria, Redentora das Almas Abandonadas do Purgatório, distribua sobre nossos irmãos e irmãs falecidos sua misericórdia. Dê-nos a graça que possamos perseverar no caminho para a vida eterna, onde estaremos unidos em seu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Mensagem de Santa Catarina de Gênova Nas aparições de Carapicuíba Do dia 14 de abril de 2014 Ouçamos Renato, eu, Catarina de Gênova, te falo hoje em favor das almas do Purgatório, nesta hora, neste tempo, tão esquecidas e abandonadas pelos mortais da Igreja Militante. Renato, continue se empenhando com todas as almas de boa vontade em socorrer as santas almas do Purgatório, por todos os meios já indicados a vós, sobretudo, pelo santo sacrifício da missa, as esmolas, a oração do Santo Rosário e as indulgências. As almas santas do Purgatório, retidas na prisão de luz de suas consciências diante de Deus, nada podem fazer por si mesmas, mas iluminadas pela luz da verdade e repletas de esperança e do firme desejo de Deus e da união e encontro eterno de suas almas com o Senhor Deus, dedicam todas as suas orações em favor da Santa Igreja e seus membros e, de modo muito especial, às suas devotas, aquelas almas que as socorrem sempre e em todo lugar com suas orações. Libertas dos fantasmas e ilusões deste mundo presente, as almas do Purgatório têm pleno conhecimento dos perigos e males eminentes que ameaçam a Igreja e a todas as almas e a sua oração, como a dos santos, se eleva aos céus, à presença do Altíssimo, pedindo graça e misericórdia. para o mundo e a vitória da Santa Igreja. Tende a certeza que as santas almas do Purgatório estão sempre muito próximas de vós, sobretudo nos sofrimentos e perigos que correis e nos momentos de profunda e íntima oração das boas almas, as almas de boa vontade. Rezem pelas santas almas do Purgatório e com elas suplicai ao Senhor misericórdia para o mundo. Dizei sempre durante o dia muitas orações ejaculatórias por elas, desfiai o Santo Rosário por elas, sobretudo nos cemitérios. e nesta hora, nestes tempos, rezai a Santa Hora das Almas em socorro dessas nossas irmãs carentes, do vosso socorro e desejosas de sua amizade. Prometo sempre e em todos os momentos unir-me a vós para rezar por elas e continuar a socorrê-las com o vosso auxílio, assim como fazia quando ainda estava neste mundo. Eu, Catarina de Gênova, te abençoo hoje, Renato, amigo e grande devoto das Santas Almas do Purgatório e daqui deste lugar desejo abençoar a todas as almas devotas das Santas Almas padecentes para que estas sejam felizes em todos os seus trabalhos e venham sempre mais a crescer em perfeição, em santidade, humildade e obediência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Renato. A paz, até breve. Salve, Rainha, pelas almas do Purgatório. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, mas ainda no lugar de nossa expiação, salve. A vós clamamos, consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no Purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos vou ver a eles, advogar na nossa e lhes mostrar Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. intercedem pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem na alegria das promessas de Cristo. Amém. A bola de exército, em órforação de Mãe de Deus. A bola de exército, Se Tu inflamas o meu coração Se Tu somente és a minha razão De viver e amar Em Tuas mãos minha vida está Teu coração é onde quero morar E unir-me em amor Como um fogo abrasador E fama faz subir Tuas centelhas de amor Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero Te amar como amado eu sou Em louvor me darei Tua vontade e a minha uma só Teu coração e o meu sejam só Movimento de amor Como um fogo abrasador E fama faz subir Tuas centelhas de amor Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Aberto, meu Senhor Em louvor me darei Em chamas no Teu coração Aberto, meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Amado eu sou Em louvor me darei Em louvor me darei Tua vontade e a minha uma só Tua vontade e a minha uma só Com o fogo abraço Salto lá e clama Vai subir com as centelhas de amor E chamas com teu coração aberto Meu Senhor e clama Vai subir com as centelhas de amor No teu coração aberto, meu Senhor Oração de Santa Gertrudes Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue De vosso divino Filho Jesus Em união com todas as santas missas Que hoje são celebradas em todo o mundo Por todas as santas almas do purgatório Pelos pecadores em todos os lugares Pelos pecadores na Igreja Católica Pelos pecadores em todas as outras igrejas Pelos de minha casa e de meus vizinhos Amém Oração pelas almas do purgatório Ó Deus de bondade e de misericórdia Tende piedade das benditas almas dos fiéis Que estão sofrendo e que padecem no purgatório Aliviai as suas penas Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno E fazei nascer para elas a luz perpétua Pelos merecimentos infinitos do vosso divino Filho Jesus Pela sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição Dai-lhes o descanso eterno E a graça de contemplar eternamente a vossa face Pelos grandes merecimentos de Maria Santíssima Mãe de Deus e da Santa Igreja Pelas suas dores e lágrimas maternais de sangue Derramadas por nós Em perfeita união ao mistério redentor de Cristo Dai-lhes a vida e abrilhes a porta do céu Pelos grandes merecimentos de São José Vosso servo virginal e singular Pelos seus trabalhos e obediência completa ao projeto a ele confiado Nós vos pedimos Dai as almas das nossas irmãs que padecem no purgatório A graça de eternamente gozar de vossa presença Revisão plena no céu Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai pelas almas do purgatório São José Rogai pelas almas do purgatório São Miguel Arcanjo Rogai pelas almas do purgatório São João Batista Rogai pelas almas do purgatório Santa Catarina de Gênova Rogai pelas almas do purgatório São Nicolau de Tolentino Rogai pelas almas do purgatório Santa Gertrudes de Elta Rogai pelas almas do purgatório São João Bosco Rogai pelas almas do purgatório Santa Úrsula Rogai pelas almas do purgatório Santa Francisca Romana Rogai pelas almas do purgatório Santo Odilon Rogai pelas almas do purgatório Santa Mônica Rogai pelas almas do purgatório Santa Matilde Rogai pelas almas do purgatório São João Maria Vianney e Santa Filomena Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos e anjos de Deus Rogai pelas almas do purgatório Amém Terminamos a Santa Hora das Almas Na presença de Deus E de toda a Santa Igreja Na comunhão dos santos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve José